Olá, meus amores, como estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Aproveitando esse vídeo, quero desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de boas realizações, né, gente? De muita paz também, saúde, amor, felicidade, tudo de bom pra vocês. Principalmente, gente, muita saúde é o que eu desejo a todos, tá bom? Então, assim, eu quero falar hoje sobre este cofrinho aqui, que eu vou abrir dia 4, mas não é exatamente sobre ele que eu quero falar especificamente, não. Só lembrando que eu vou abrir dia 4 de janeiro, tá? Mas hoje eu quero falar dos meus novos cofrinhos, já vou passar pra vocês como é que vai ser, tá bom? Então, eu peço a você que já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei, tá? Então, eu volto já já pra enquanto eu tiro esse daqui pra pegar os que eu vou mostrar pra vocês. Já volto. Gente, eu já quero começar falando do meu cofrinho de moedas de 50 centavos, que agora vai ser esse aqui, por enquanto. Esse vai ser trocado todo mês. É, eu, do dia primeiro ao último dia do mês, eu vou juntando. Aí eu vou, quando chegar o fim do mês, eu troco por cédulas e vou depositar na minha conta, tá? Esse de 50 centavos eu não vou guardar por muito tempo, vai ser trocado todo mês, tá? Agora, vamos pro próximo. O próximo vai ser o de 1 real, de moedas de 1 real. Esse de moedas de 1 real, eu pretendo abri-lo no dia do meu aniversário. Esse aqui vai ser o cofrinho do meu presente de aniversário, que é no dia 17 de junho, tá? Se no dia 17 de junho ele estiver abaixo da metade, então eu não vou abrir. Eu vou esperar mais, aí eu deixo pra comprar o meu presente de Natal no final do ano, tá bom? Então, esse vai ser só moedas de 1 real. Eu não pus data aqui de abertura por causa disso. Se quando ele chegar na metade e ainda estiver longe do meu aniversário, eu coloco pra abrir no meu aniversário. Mas, se já tiver, se tiver muito embaixo, que eu ver que não vai dar pra eu alcançar pelo menos a metade no meu aniversário. Então, eu vou colocar pra abrir no Natal do ano que vem, tá bom? Então, esse aqui, isso aqui também já falei. Agora, vamos pro próximo. O próximo é esse aqui que eu vou colocar moedinha de 5, 10 e 25 centavos. Que isso aqui também eu vou trocar mensalmente por cédulas. Mas, aí, as cédulas que eu trocar dessas moedinhas aqui e também outras cédulas que eu pegar por fora, eu vou colocar dentro dessa caixinha que eu vou abrir no dia 7 de janeiro de 2023. Ou seja, vai ficar mais de ano, né, gente? Hoje é o quê? 25 de dezembro, vai ficar mais de um ano colocando cédulas aqui dentro. Só com essas moedinhas pequenas aqui e algumas cédulas que eu pegar por fora. Como, por exemplo, agora. Né, eu tenho aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar ela em pé aqui. A aberturinha dela eu fiz aqui. Eu tenho aqui 12 reais. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou inaugurar o meu cofrinho. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Coloco 2. Aí, agora eu coloco 10. Tá? Então, quando eu trocar essas moedinhas por cédulas, elas virão pra essa caixinha. Tá bom? Ficou bem claro, gente? Eu espero ter explicado direitinho. Aí, quando eu for abrir aquele cofrinho lá de trás, se houver alguma mudança, se eu achar alguma maneira mais fácil, se eu quiser mudar alguma coisa, eu explico no dia que eu for abrir aquele lá, lá no dia 4 de janeiro. Ou, então, eu vou deixar como está. Mas, eu acho que assim vai ficar legal. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. E aí, o próximo. E aí, o próximo. E aí